Fala queridões, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu venho trazer algumas coisas que eu recebi da Gearbest para fazer o meu cenário aqui no meu novo apartamento, né? Então eu vim mostrar pra vocês porque eu gostei muito, né? E já quero falar pra vocês, desculpa por essa voz, por essa cara, porque eu tô gripado, né? Mas a gripe não impede de gravar, né? Tem que trabalhar de qualquer forma, então tô gravando pra vocês esse vídeo porque eu gostei muito, muito desses produtos e eu vou mostrar pra vocês. Se vocês lembraram do Instagram que eu falei lá, se você não pega o Instagram, tá esperando o quê? Você não ficou sabendo disso. Eu pedi dicas pra... é cenário, né? Pra decoração. Muita gente me deu bastante dica, valeu vocês que deram dica, tá? E a Gearbest me enviou também, né? Esses produtos aqui que, gente, foi essencial pra formular o meu cenário que eu ainda não mostrei pra vocês, né? É os meus novos cenários e eu vou mostrar hoje um pra vocês, mais ou menos assim, né? Que eu estou usando essas iluminações que elas são incríveis, incríveis mesmo. Eu gostei, superou as minhas expectativas e eu tô muito feliz. Então por isso que eu vim mostrar pra vocês. Eu quero falar com você que é novo no canal e é a sua primeira vez aqui. Prazer, eu sou o Rafa Bartosz. Que seja super bem-vindo ao canal, aproveite um momento e se inscreve. E é claro, deixe o seu like. Eu sei que ele é meu queridona, já deixa o like bem no início. Bom, gente, eu quero falar pra vocês, né? Que o YouTube sempre fica boicotando aí, não fica enviando os vídeos pra todo mundo. Então, ó, clica nesse sininho que tem aqui embaixo. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve e clica no sininho, tá? E assim você vai receber, ou não, a notificação se eu postar vídeo. Lembrando que sempre tem vídeo duas a três vezes por semana, tá bom? Então, se você não receber a notificação, procura aí e fala, opa, uma coisa diferente. Então vai no canal e procura lá o que você acha, tá bom? Outra coisa também, eu vou deixar aqui na descrição os links desses dois produtos que eu recebi. Que se vocês quiserem comprar, eu vou deixar a loja também. Porque tem muita coisa lá, gente. Desde produtos pra carro, pra casa, roupa, acessório, pra tudo, gente. E é tudo muito bom mesmo. É surpreendente e a Gearbest eu gosto muito, por quê? Porque a gente recebe em casa, né? Nunca fui trechado pela Gearbest, graças a Deus. E é isso aí, eu vou mostrar os produtos porque eu gostei muito, né? Pra eu trazer aqui pro canal, eu só trago as coisas que eu gosto. Porque se eu muita coisa assim, e nem tudo que eu gosto não adianta, porque eu não vou falar uma coisa que eu não gosto, né? E eu fiquei muito feliz, porque iluminação é tudo, né, gente? Bom, vamos lá então. Deixa eu mostrar pra vocês o primeiro item, né? Que é uma luminária. Ela já está aberta, desmontada, né? Porque é óbvio que eu já abri, já montei no meu cenário, na minha escrivaninha. Porque isso aqui, ele fica em cima da escrivaninha. Ela é essa aqui, gente. É uma colmeia que você vai montando, né? Tipo assim, a primeira, ela vem em três peças. Aí você pode comprar as outras peças e você vai montando pra você fazer de acordo com o que você quer. Como é que funciona isso aqui? Eu só vou mostrar ele ligado, tá? Depois eu explico pra vocês como é que funciona. Ele tem uma ligação via USB, né? Que você coloca ou num carregador ou no notebook mesmo. Eita, passou uma moto aí, vocês ouviram? Ou no notebook mesmo. Vocês estão vendo? Eu vou desligar a iluminação que eu estou aqui pra vocês poderem ver a luz dela, né? Bom, vamos lá. Ó, ela é uma iluminação muito mais... Vou colocar a minha cara, minha cara está escura. Muito, mas muito, muito legal, gente. Porque ela tem os presets dela, né? Você controla isso tudo por um aplicativo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o aplicativo. O aplicativo é esse aqui. Tá abrindo. E aqui tem vários presets que você consegue fazer. Ó, eu vou mudando aqui e vocês vão... Tá focando? Tá. Ó, aí vocês vão vendo como que ele faz. Gente, é muito legal isso aqui. Aqui não tinha que ser nem escuro mesmo, né? Pra vocês poderem ver. Mas já dá pra ver... Dá pra ver? Dá, né? Não, não dá pra ver. Eu vou fazer assim. Eu vou filmar toda essa sequência no escuro. Pronto, gente. Ó, agora eu vim no quarto pra vocês verem melhor. Tô aqui apagado, tá? Bom, então aqui, ó, estamos... Ixi, só não vai dar pra ver. Aqui, ó, estamos presets... Ixi, não dá pra ver no celular. Agora tá muito escuro, né? Mas enfim, estamos presets e você vai mudando. Ó, e ele vai de acordo com os presets. Tá vendo? É muito legal. Imagina isso numa parede inteira. Olha, gente. Muito legal, né? Aí, isso eu deixo do lado da minha escrivaninha, né? É bem legal. Até eu ir completando o... Ele completo, né? Pra fazer uma parede bem grandona. Já pensou? Nossa! Olha esse, gente. Aí você também pode customizar da cor que você quer. É bem legal. Aí você vai mudando aqui. E são essas cores que aparecem naquela... Naquela colmeia. Entendeu? Então, esses aqui são os presets prontos. É muito legal, gente. É muito legal. Esse aqui é apenas três, né? Que é a base que eu recebi. É uma pílula, não dá pra ver aqui. Mas você consegue comprar mais e formular uma colmeia gigantesca. Até fazer uma parede inteira. Eu vou mostrar um videozinho pra vocês. Que é um videozinho dele mesmo, da Gearbest. Pra vocês verem que legal que é isso aqui. Que diferença que faz numa mesa, numa escrivaninha, numa parede, né? É muito, muito legal mesmo. Eu vou deixar na descrição o link dele, pra se você quiser adquirir. Ou quiser dar mais uma olhadinha, assim, em outros modelos desse, né? Porque, gente, é muito legal, assim. Uma coisa bem tecnológica pra você ter de decoração aí na sua casa. Tá bom? Bom, agora vamos para o próximo. O próximo é um kit de fita LED que eu recebi. Eita, já vou quebrar outra coisa. Que também ela é movida. Movida, ó. A aplicativo também. Eu vou mostrar aqui a fotinha dela, pra vocês verem. Tudo que vem nessa fita LED. Porque também eu já abri, já instalei no meu cenário. Eu vou mostrar ela funcionando pra vocês aqui. Mas, olha, como vocês podem ver. Ela vem com um controle remoto, que você pode fazer funcionar a fita, mudar as cores com o controle remoto, né? Ela vem três fitas LED. Eu não lembro a metragem, mas que é cinco metros cada uma. E, por incrível que pareça, gente, deu certinho no que eu propus a fazer aqui. Foi incrível, gente. Porque, se faltar, é uma coisa ruim, né? Porque fica metade sem, né? Mas, deu certinho. E eu falei, nossa, que sorte que eu tive. Bom, então deixa eu mostrar o aplicativo pra vocês. Antes de mostrar no meu cenário, né? Que eu não vou mostrar o cenário inteiro. Vou mostrar só apenas uma parte pra vocês. Pra vocês verem a fita funcionando, tá bom? Bom, aqui, ó. Esse aqui é o aplicativo. O aplicativozinho. Dá pra ver? Ah, é ruim. Aqui, ó. É o aplicativo. Que aí você conecta aqui. No meu caso, tá desligado, né? Aí eu vou mostrar pra vocês lá funcionando o que é melhor, né? Porque esse vídeo, gente, é só pra mostrar o que eu recebi. Não é pra explicar como funcionam as coisas. Mesmo porque eu não sou a pessoa mais indicada pra explicar como funcionam as coisas. Entendeu? Eu fui fuçando e vou aprendendo. Tá bom? Eu estou mostrando apenas o que eu recebi. E o que eu fiz com isso que eu recebi. Porque, gente, eu fiz o meu cenário ficar maravilhoso. Eu gostei tanto que... Eu não gostei tanto do meu cenário como eu gostei desse. E eu creio que vocês vão gostar também. Quando vocês verem no meu vídeo. Então, gente, vamos lá. Como eu falei, esse aqui é o aplicativo, né? Aí aqui eu controlo. Eu ligo ele e desligo pelo aplicativo. Então vamos lá. Clica aqui em ligar. E vai ligar o meu LED. Agora eu vou mostrar pra vocês. Apenas esse pedacinho do cenário. Tá pra vocês verem a fita. O que ela faz, né? Porque depois eu mostro o meu cenário inteiro pra vocês. Quando eu for fazer o vídeo do cenário. Deixa eu só vir lá um pouquinho mais pra cá. E aí mostra mais de lado também. Isso assim. Bom, vamos lá então. Aí aqui... Deixa eu ver. Ó. Aqui tem a parte que você pode controlar por aqui. A cor que você quer deixar o LED, né? Enfim, aqui é bem legal. Você controla a cor que você quer. Eu amo esse tom azulado, esse tom esverdeado. Tom de ambar também. Aqui você controla o... O grau de... De luminosidade, né? Se é mais forte, se é mais fraco. Aqui, ó. Nas funções. Tá vendo? Nas funções. Tem um... Um preset aqui já preparado. Que você pode... Né? Usar. Aqui no caso, ó. Seven Color Cross Fade. Então são sete cores que vão fazer um Cross Fade aí. Aqui tem o vermelho gradual. Que ele vai... Fica piscando. Ou seja, tem vários presets aqui que você pode usar. Tá vendo? Tem Strobel também. É muito legal, gente. Muito legal mesmo. Tem aqui também a parte que você pode customizar, né? Você pode fazer o seu preset. E ele vai mudando de acordo com o tempo que você quer. Eu coloquei aqui pra ele mudar tipo de 10 em 10 segundos a cor. Então ele vai dessa graduação aqui, ó. Deixa eu focar aqui pra vocês virem aqui. Ele vai tipo assim. Do ambar vai pro rosa. Vai pro azul bem clarinho. Depois vai pro azul escuro. Pro roxo. Depois vai pro rosa. E vai... Sabe? Vai andando conforme o tempo eu coloquei. É bem legal também. Aí aqui tem o microfone, né? Que você pode falar o preset que você quer, né? E ele adiciona. Ou também ele vai piscando conforme a sua voz vai falando. Entendeu? Como eu tô longe do celular, ele não tá indo tão forte. Mas, ó. Você vai falando, ele vai piscando conforme a sua voz. Né? Não é tão legal isso. Mas, enfim. Tem o da música também, né? Que você coloca uma música. Seleciona uma música. E ele vai de acordo com os beats da sua música. Deixa eu ver se tem uma música legal aqui. É... Tem o Ada Lambert. Vamos lá o Ada Lambert, vai. Tem que ser uma música bem... Putz, putz. Pra poder, né? Deixa eu ver aqui. Ah, eu não vou colocar a música, gente. Porque senão vai tirar os direitos autorais do meu vídeo. Tá bom? Mas tem o da música. E tem aqui também o da câmera. O da câmera é bem legal. Ai, eu não tava focando, né? Ah, mas quando você comprar, você vai ver. Tem aqui o da câmera que você pega e... Vamos supor. Tá vendo ali que tem um negócio vermelho? Então, eu vou focalizar nele. E ele vai capturar aquela cor vermelha. E vai trazer pro meu... Pro meu... Pro meu LED. Minha fita LED. É, ele não trouxe tão vermelho, mas trouxe vermelho. Entendeu, gente? É muito legal. Aí, no caso, você quer um vermelho mais forte, você vem pra cá e arrasta um pouquinho mais pra cá só. Pronto. Aí foi pro vermelhão. Tá vendo? Bem legal. Eu amei essa fita. E quando vocês verem no cenário completo, gente... Essa fita fez total diferença no cenário. Eu estou apaixonado por essa fita, apaixonado por esse cenário e apaixonado pela Gearbest. Outra coisa ruim, pra não falar que é tudo maravilhoso, né? É só essas partes aqui, ó, que às vezes começam a descolar. Mas não tem problema, não. Que aí depois eu passo uma colinha. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês. Ai. Aqui, ó. Aonde? Aqui, ó. Tá vendo? Começou a descolar aqui. Foca. Ó, tá vendo? Mas é só apertar de novo, que aí cola. Mas eu vou passar na cola depois. É uma coisa pra fixar direitinho. Porque o resto fixou. Foi só ali que desfixou. Bom, é isso aí então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês tenham gostado dos itens que eu recebi, assim como eu gostei, né? Porque, afinal de contas, vocês também vão ver eles sempre aí no cenário, quando vocês assistirem os vídeos, né? E se você comprar, né? Me diga depois o que você achou, tá? Me mostra a foto, porque eu adoro ver decoração. Adoro ver coisas iluminadas, sabe? Essas luminárias. Então, se você comprar alguma diferente, me mostra. Porque eu gosto muito. Tá bom? É isso aí então, pessoal. Eu, Rafa, vou ficando por aqui. E vocês, é claro, fiquem com Deus. Se inscreve no canal. Abraço pra todos e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.